Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel. Olha só esse lançamento, meninas! Esse é o vestido Jéssica, manga 7 oitavos. Esse tecido é o tecido bordado em cirré. O cirré, ele é um tecido que ele tem esse brilho metalizado. Olha só que lindeza, meninas! Na manga da blusa tem os botões, acompanha o cinto nessa peça. Olha que linda e diferente essa manga. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse modelo. Esse daí nós temos do M ao GG. Nós estamos fazendo hoje um pré-lançamento, tá bom? Ele chega na próxima terça-feira. Então, quem quiser, vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso WhatsApp e do Instagram, tá bom, meninas? Olha que lindo! Pra aquela ocasião especial, hein? Manga 7 oitavos, tá bom, meninas? Não esquece de deixar o seu joinha pra fortalecer o canal. Chegamos a 13 mil seguidores! Ai, vocês são lindas! Deixa o seu joinha pra gente continuar crescendo a família Emanuel, tá bom? Olha só, as cores estão aí, meninas! Beijo, meninas!